Livro narrado e elaborado por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. As características psicológicas distintivas dos sonhos. Freud. Nosso exame científico dos sonhos parte do pressuposto de que eles são produtos de nossas próprias atividades mentais. Não obstante, o sonho acabado nos deixa a impressão de algo estranho a nós. Estamos tão pouco obrigados a reconhecer nossa responsabilidade por ele que em alemão somos tão aptas a dizer Mirret Getraunt tive um sonho, literalmente um sonho veio a mim enquanto Itchab Getraunt sonhei. Qual a origem desse sentimento de que os sonhos são estranhos à nossa mente? Em vista de nossa discussão das fontes dos sonhos, devemos concluir que a estranheza não pode ser causada pelo material que penetra o conteúdo deles, uma vez que esse material, em sua maior parte, é comum aos sonhos e à vida de vigília. Surge a questão de determinar-se, nos sonhos, não haverá modificações nos processos da mente que produzam a impressão que examinamos aqui, por isso, faremos uma tentativa de traçar um quadro dos atributos psicológicos dos sonhos. Ninguém ressaltou com maior precisão a diferença essencial entre o sonhar e a vida de vigília, ou tirou dela conclusões de maior alcance, do que G.T. Fechner, num trecho de sua obra Elemente der Psischofizik, 1889, v2, pp521. Em sua opinião, nem o mero rebaixamento da vida mental consciente a um nível inferior ao do limiar principal nem o desvio da atenção das influências do mundo externo são suficientes para explicar as características da vida onírica quando contrastadas com a vida de vigília. Ele suspeita, antes, de que a cena de ação dos sonhos seja diferente da cena da vida de representações de vigília. Se a cena de ação da atividade psicofísica fosse a mesma no sono e no estado de vigília, os sonhos só poderiam ser, segundo o meu ponto de vista, um prolongamento, num grau inferior de intensidade, da vida de representações de vigília e, além disso, seriam necessariamente do mesmo material e forma. Mas os fatos são bem diferentes disso. Não está claro o que Fechner tinha em mente ao se referir a essa mudança de localização da atividade mental, e tampouco, ao que eu saiba, nenhuma outra pessoa seguiu a trilha indicada por suas palavras. Podemos, penso eu, descartar a possibilidade de dar à frase uma interpretação anatômica e supor que ela se refere à localização cerebral fisiológica, ou mesmo às camadas histológicas do córtex cerebral. É possível, porém, que a sugestão venha finalmente a se revelar sagaz e fértil, se puder ser aplicada a um aparelho mental composto por várias instâncias dispostas sequencialmente, uma após outra. Outros autores se contentaram em chamar a atenção para as características distintivas mais tanguíveis da vida onírica e em adotá-las como ponto de partida para tentativas que visavam a explicações de maior alcance. Observou-se, justificadamente, que uma das principais peculiaridades da vida onírica surge durante o próprio processo de adormecimento, podendo ser descrita como um fenômeno anunciador do sonho. De acordo com Schleyer-Macher, 1862, p. 351, o que caracteriza o estado de vigília é o fato de que a atividade do pensar ocorre em conceitos e não em imagens. Já os sonhos pensam essencialmente por meio de imagens e, com a aproximação do sono, é possível observar como, à medida que as atividades voluntárias se tornam mais difíceis, surgem representações involuntárias, todas elas se enquadrando na categoria de imagens. A incapacidade para o trabalho de representações do tipo que vivenciamos como intencionalmente desejado e o surgimento, habitualmente associado a tais estados de abstração, de imagens Mas estas são duas características perseverantes nos sonhos, que a análise psicológica dos sonhos nos força a reconhecer como características essenciais da vida onírica. Já tivemos ocasião de ver que essas imagens alucinações hipnagógicas são, elas próprias, idênticas em seu conteúdo às imagens oníricas. Os sonhos, portanto, pensam predominantemente em imagens visuais mas não exclusivamente. Utilizam também imagens auditivas e, em menor grau, impressões que pertencem aos outros sentidos. Além disso, muitas coisas ocorrem nos sonhos, tal como fazem normalmente na vida de vigília, simplesmente como pensamentos ou representações provavelmente, bem entendido, sob a forma de resíduos de representações verbais. Não obstante, o que é verdadeiramente característico dos sonhos são apenas os elementos de seu conteúdo que se comportam como imagens, isto é, que se assemelham mais às percepções do que às representações mnímicas. Deixando de lado todos os argumentos, tão familiares aos psiquiatras, sobre a natureza das alucinações, estaremos concordando com todas as autoridades no assunto ao afirmar que os sonhos alucinam que substituem os pensamentos por alucinações. Nesse sentido, não há distinção entre as representações visuais e acústicas, tem-se observado que, quando se adormece com a lembrança de uma sequência de notas musicais na mente, a lembrança se transforma numa alucinação da mesma melodia, ao passo que, quando se volta a acordar e os dois estados podem alternar-se mais de uma vez durante o processo do adormecimento, a alucinação cede lugar, por sua vez, a representação mnímica, que é, ao mesmo tempo, mais fraca e qualitativamente diferente. Dela, a transformação de representações em alucinações não é o único aspecto em que os sonhos diferem de pensamentos correspondentes na vida de vigília. Os sonhos constroem uma situação a partir dessas imagens, representam um fato que está realmente acontecendo, como diz Spitya, 1882, p. 145, eles dramatizam uma ideia. Mas essa faceta da vida onírica só pode ser plenamente compreendida se reconhecermos, além disso, que nos sonhos por via de regra, pois há exceções que exigem um exame especial parecemos não pensar, mas ter uma experiência, em outras palavras, atribuímos completa crença às alucinações. Somente ao despertarmos é que surge o comentário crítico de que não tivemos nenhuma experiência, mas estivemos apenas pensando de uma forma peculiar, ou, dito de outra maneira, sonhando. Essa característica que distingue os verdadeiros sonhos do devaneio, que nunca se confunde com a realidade. Burdash, 1838, p. 502 e seguinte, resume com as seguintes palavras as características da vida onírica que examinamos até agora, figuram entre as características essenciais dos sonhos, a, nos sonhos, a atividade subjetiva de nossa mente aparece de forma objetiva, pois nossas faculdades perceptivas encaram os produtos de nossa imaginação como se fossem impressões sensoriais. B, o sono significa um fim da autoridade do eu. Daí o adormecimento trazer consigo certo grau de passividade. As imagens que acompanham o sono só podem ocorrer sob a condição de que a autoridade do eu seja reduzida. O passo seguinte consiste em tentar explicar a crença que a mente deposita nas alucinações oníricas, crença esta que só pode surgir depois de ter cessado uma espécie de atividade autoritária do eu. Strumpel, 1877, argumenta que, neste sentido, a mente executa sua função corretamente e de acordo com seu próprio mecanismo. Longe de serem meras representações, os elementos dos sonhos são experiências mentais verdadeiras e reais do mesmo tipo das que surgem no estado de vigília através dos sentidos, e Bidem, P34. A mente em estado de vigília produz representações e pensamentos em imagens verbais e na fala, nos sonhos, porém, ela o faz em verdadeiras imagens sensoriais, e Bidem, P35. Além disso, existe uma consciência espacial nos sonhos, visto que sensações e imagens são atribuídas a um espaço externo, tal como ação na vigília, e Bidem, P36. Deve-se, então, supor que nos sonhos a mente mantém a mesma relação com suas imagens e percepções que mantém na vigília, e Bidem, P43. Se, não obstante, ela comete um erro ao proceder assim, é porque no estado do sono lhe falta o único critério que torna possível estabelecer uma distinção entre as percepções sensoriais provenientes de fora e de dentro. Ela está impossibilitada de submeter suas imagens oníricas aos únicos testes que poderiam provar sua realidade objetiva. Além disso, despreza a distinção entre as imagens que só são arbitrariamente intercambiáveis e os casos em que o elemento do arbítrio se acha ausente. Ela comete um erro por estar impossibilitada de aplicar a lei da causalidade ao conteúdo de seus sonhos, e Bidem, P50 e FEN1. Em suma, o fato de ter se afastado do mundo externo é também a razão de sua crença no mundo subjetivo dos sonhos. Deu Boeuf, 1885, P84, chega à mesma conclusão após argumentos psicológicos um pouco diferentes. Acreditamos na realidade das imagens oníricas, diz ele, porque em nosso sono não dispomos de outras impressões com as quais compará-las, por estarmos desligados do mundo exterior. Mas a razão pela qual acreditamos na veracidade dessas alucinações não é por ser impossível submetê-las a um teste dentro do sonho. O sonho pode parecer oferecernos esses testes, pode deixar-nos tocar a rosa que vemos e, ainda assim, estaremos sonhando. Na opinião de Deu Boeuf, existe apenas um critério válido para determinar se estamos sonhando ou acordados, e esse é o critério puramente empírico do fato de acordarmos. Concluo que tudo o que experimentei entre adormecer e acordar foi ilusório quando, ao despertar, verifico que estou deitado e despido na cama. Durante o sono, tomei as imagens oníricas por imagens reais graças a meu hábito mental, que não pode ser adormecido, de supor a existência de um mundo externo com o qual estabeleço um contraste com o meu próprio ego. 22. Assim, o desligamento do mundo externo parece ser considerado o fator que determina as características mais marcantes da vida onírica. Vale a pena, portanto, citar algumas observações perspicazes, feitas há muito tempo por Burdash, que lançam luz sobre as relações entre a mente adormecida e o mundo externo e que são perfeitas para nos impedir de dar um valor excessivo às conclusões tiradas nas páginas anteriores. O sono, escreve ele, só pode ocorrer sob a condição de que a mente não seja irritada por estímulos sensoriais. Mas a precondição real do sono não é tanto a ausência de estímulos sensoriais, mas, antes, a falta de interesse neles. Algumas impressões sensoriais, a rigor, podem ser necessárias para acalmar a mente. Assim, o moleiro só consegue dormir se estiver ouvindo o estalido de seu miinho, e quem quer que encare como precaução necessária manter uma lamparina acessa durante a noite acha impossível dormir no escuro, Burdash, 1838, p 482. No sono, a mente se aissala do mundo externo e se retrai de sua própria periferia. Não obstante, a conexão não se interrompe inteiramente. Se não pudéssemos ouvir nem sentir enquanto estamos efetivamente adormecidos, mas só depois de acordarmos, seria inteiramente impossível despertarmos. A persistência da sensação é comprovada com mais clareza ainda pelo fato de que o que nos desperta não é sempre a mera força sensorial de uma impressão, mas seu contexto psíquico, um homem adormecido não é despertado por uma palavra qualquer, mas, se for chamado pelo nome, acorda. Assim, a mente adormecida distingue diferentes sensações. É por essa razão que a falta de um estímulo sensorial pode despertar um homem, caso esteja relacionada com algo de importância representativa para ele, assim é que o homem com a lamparina acessa a corda se ela se apagar, e o mesmo acontece com o moleiro, se seu miinho parar. Em outras palavras, ele é despertado pela sensação de uma atividade sensorial, e isso implica que tal atividade era percebida por ele, mas, como era indiferente, ou antes, satisfatória, não lhe perturbava a mente, e bídem, pp485-6. Mesmo que desprezemos essas objeções e de modo algum elas são insignificantes, teremos de confessar que as características da vida onírica que consideramos até agora, e que foram atribuídas a seu desligamento do mundo externo, não explicam inteiramente seu estranho caráter. Pois, de outro modo, deveria ser possível transformar novamente as alucinações de um sonho em representações e suas situações em pensamentos, e assim solucionar o problema da interpretação dos sonhos. E isso é realmente o que fazemos quando, depois de acordar, reproduzimos de memória um sonho, mas, quer consigamos efetuar essa retradução inteiramente, quer apenas em parte, o sonho continuará tão enigmático quanto antes. É, com efeito, todas as autoridades presumem, sem hesitar, que ainda outras e mais profundas modificações do material representativo da vida de vigília têm lugar nos sonhos. Strumpel, 1877, PP 27 e FEM 8, esforçou-se por delinear uma dessas modificações no seguinte trecho, com a cessação do funcionamento sensorial e da consciência vital normal, a mente perde o solo onde se enraizam seus sentimentos, desejos, interesses e atividades. Também os estados psíquicos sentimentos, interesses, juízos de valor, que estão ligados a imagens mnêmicas na vida de vigília, ficam sujeitos a, uma pressão obscurecedora, como resultado da qual sua ligação com tães imagens se rompe, as imagens perceptuais de coisas, pessoas, lugares, acontecimentos e ações na vida de vigília são reproduzidas separadamente em grande número, mas nenhuma delas leva consigo seu valor psíquico. Esse valor é desligado delas e, assim, elas flutuam na mente a seu bel prazer. De acordo com Strumpel, o fato de as imagens serem despojadas de seu valor psíquico, fato este que, por sua vez, remonta ao desligamento do mundo externo, desempenha um papel preponderante na criação da impressão de estranheza que distingue os sonhos da vida real em nossa memória. Já vimos que o adormecimento envolve, de imediato, a perda de uma de nossas atividades mentais, qual seja, nosso poder de imprimir uma orientação intencional à sequência de nossas representações. Vemo-nos agora diante da sugestão, que afinal é plausível, de que os efeitos do estado de sono podem estender-se a todas as faculdades da mente. Algumas destas parecem ficar inteiramente suspensas, mas surge então a questão de saber se as demais continuam a funcionar normalmente e se, nessas condições, são capazes de trabalho normal. E aqui é possível perguntar se as características distintivas dos sonhos não podem ser explicadas pela redução da eficiência psíquica no estado do sono. Uma ideia que encontra apoio na impressão causada pelos sonhos em nosso julgamento de vigília. Os sonhos são desconexos, aceitam as mais violentas contradições sem a mínima objeção, admitem impossibilidades, desprezam conhecimentos que têm grande importância para nós na vida diurna e nos revelam como imbecis éticos e morais. Quem quer que se comportasse, quando acordado, da maneira peculiar às situações dos sonhos, seria considerado louco. Quem quer que falasse, quando acordado, da maneira como as pessoas falam nos sonhos, ou descrevesse o tipo de coisas que acontecem nos sonhos, dar-nos-ia a impressão de ser apalermado ou débil mental. Parecemos não fazer mais do que pôr a verdade em palavras quando expressamos nossa opinião extremamente desfavorável sobre a atividade mental nos sonhos e asseveramos que, neles, as faculdades intelectuais superiores, em particular, ficam suspensas ou, pelo menos, gravemente prejudicadas. As autoridades são de uma rara unanimidade e as exceções serão tratadas mais adiante ao expressarem opiniões dessa natureza sobre os sonhos, e esses julgamentos levam diretamente a uma teoria ou explicação específica da vida onírica. Mas é chegado o momento de eu deixar as generalidades e apresentar, em seu lugar, uma série de citações de vários autores filósofos e médicos sobre as características psicológicas dos sonhos. Segundo Lemoyne, 1855, a incoerência das imagens oníricas constitui a característica essencial dos sonhos. Mauri, 1878, p. 163, concorda com ele, a elen e y, a paz de revisa absolu me raisona blizequine e contienem que o que incoerência, que o que anacronismi, que o que absurdité. Spitzia cita uma afirmação de Hegel segundo a qual os sonhos são destituídos de qualquer coerência objetiva e razoável. Dugas escreve, v. l. rev. c. est. l. anarchie e psichique affective e mentalis c. est. l. j. desfunctions livres a. l.s. memes e. s. exerc. s. controle e. s. bat. d. l. rev. l. s. pret. est. an. ot. am. et. spirituel. Mesmo Volkelt, 1875, p. 14, cuja teoria está longe de considerar a atividade psíquica durante o sono destituída de propósito, fala no relaxamento, na desconexão e na confusão da vida ideacional, que no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do ego central. O absurdo das associações de representações que ocorrem nos sonhos dificilmente poderia ser criticado com mais agudeza do que por Cícero, de Divinacione, segundo Daniel tam prae postere, tam incondite, tam monstruos e cogitari putast, cod non possimus soniari. Fechner, 1889, v. 2, p. 522, escreve, é como se a atividade psicológica tivesse sido transportada do cérebro de um homem sensato para o de um idiota. Radestock, 1879, p. 145 de fato, parece impossível descobrir quaisquer leis fixas nessa atividade louca. depois de se furtarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília pela vontade racional e pela atenção, os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão caleidoscópica. Hildebrandt, 1875, p. 45 que saltos surpreendentes o sonhador é capaz de dar, por exemplo, ao extrair inferências. Com que calma se dispõe a ver as mais familiares lições da experiência viradas pelo avesso? Que contradições resíveis está pronto a aceitar nas leis da natureza e da sociedade antes de, como se costuma dizer, as coisas irem além de uma piada e antes que a tensão excessiva do contrassenso o desperte? Calculamos, sem nenhum escrúpulo, que 3 vezes 3 são 20, não ficamos nem um pouco surpresos quando um cão cita um verso de um poema, ou quando um morto anda até seu túmulo com as próprias pernas, ou quando vemos uma pedra flutuando na água, dirigimos-nos solenemente, numa importante missão, até o ducado de Iberburgo ou até o principado de Liechtenstein para inspecionarmos suas forças navais, ou somos persuadidos a nos alistar nos exércitos de Carlos XII pouco antes da batalha de Poutava. Binns, 1878, p. 33, tendo em mente a teoria dos sonhos que se baseia em impressões como essas, escreve, o conteúdo de pelo menos nove entre dez sonhos é absurdo. Neles reunimos pessoas e coisas que não têm a menor relação entre si. No momento seguinte, há uma mudança no caleidoscópio e somos confrontados com um novo agrupamento, ainda mais sem nexo e louco, se é que isso é possível, do que o anterior. E assim prossegue o jogo mutável do cérebro adormecido de forma incompleta, até que despertamos, levamos a mão à testa e ficamos imaginando se ainda possuímos a capacidade para ideias e pensamentos racionais. Mauri, 1878, p. 50, encontra um paralelo para a relação entre as imagens oníricas e os pensamentos de vigília que há de ser altamente significativo para os médicos. La production de cesima diz que cheio de l'homieve e o efe l'i plus ou venaitre e la volum é, cor e spand, por l'intelligence, a sec son por la multilité certos movimentos que n'usofre la chore e les affections paralítiques, e considera os sonhos, além disso, tout une série de degradations de la faculté pensante e raisonnante, e Bidem, p. 27. 28 Quase não chega a ser necessário citar os autores que repetem a opinião de Mauri em relação às várias funções mentais superiores. Strumpel, 1877, p. 26, por exemplo, observa que nos sonhos mesmo, é claro, onde não há contrassenso evidente há um eclipse de todas as operações lógicas da mente que se baseiam em relações e conexões. Spitz, 1882, p. 148, declara que as representações que ocorrem nos sonhos parecem estar inteiramente afastadas da lei da causalidade. Radestock, 1879, e outros autores insistem na fraqueza de julgamento e de inferência característica dos sonhos. Segundo George, 1896, p. 123, não existe faculdade crítica nos sonhos, nenhum poder de corrigir um grupo de percepções mediante referência ao conteúdo geral da consciência. observa o mesmo autor que toda espécie de atividade consciente ocorre nos sonhos, mas apenas de forma incompleta, inibida e isolada. As contradições entre os sonhos e o nosso conhecimento de vigília são explicadas por Stricker, 1879, p. 98, e muitos outros como contradições que se devem ao esquecimento de fatos nos sonhos ou ao desaparecimento de relações lógicas entre as representações. E assim por diante. Não obstante, os autores que costumam adotar uma visão tão desfavorável do funcionamento psíquico nos sonhos admitem que ainda resta neles um certo resíduo de atividade mental. Isso é explicitamente admitido por WNDT, cujas teorias exerceram uma influência significativa em muitos outros pesquisadores neste campo. Qual é, poder-se-ia perguntar, a natureza do resíduo de atividade mental normal que persiste nos sonhos? Há um consenso mais ou menos geral de que a faculdade reprodutiva, a memória, parece ser a que menos sofre, e até mesmo de que mostra certa superioridade a essa mesma função na vida de vigília, ver seção B, embora parte dos absurdos dos sonhos pareça explicável pela propensão da memória a esquecer. Na opinião de Spitz 1882 p 84 e seguinte, a parte da mente que não é afetada pelo sono é a vida dos ânimos e é esta que dirige os sonhos. Por ânimo gemutele quer dizer o conjunto estável de sentimentos que constitui a mais íntima essência subjetiva de um ser humano. Schultz, 1893, p 64, acredita que uma das atividades mentais que atuam nos sonhos é a tendência a submeter o material onírico a uma reinterpretação em termos alegóricos. Também Sebek, 1877, p 11, vê nos sonhos uma faculdade mental de interpretação mais ampla que é exercida sobre todas as sensações e percepções. Há uma dificuldade especial em avaliar a posição que ocupa nos sonhos o que constitui aparentemente a mais elevada das funções psíquicas a consciência. Visto que tudo o que sabemos dos sonhos provem da consciência não pode haver dúvida de que ela persiste neles, contudo, Spitz, 1882, p p 84, 5, acredita que o que persiste nos sonhos é apenas a consciência e não a autoconsciência. Delboeuf, 1885, p 19, no entanto, se confessa incapaz de perceber essa distinção. As leis de associação que regem a sequência de representações são válidas para as imagens oníricas e, de fato, sua predominância é ainda mais nítida e acentuadamente expressa nos sonhos. Os sonhos, afirma Strumpel, 1877, p 70, seguem seu curso, ao que parece, segundo as leis quer das representações simples, quer dos estímulos orgânicos que acompanham tais representações isto é, sem serem de forma alguma afetados pela reflexão, pelo bom senso, pelo gosto estético ou pelo julgamento moral. Os autores cujos pontos de vista estou agora apresentando retratam o processo da formação dos sonhos mais ou menos da seguinte maneira. A totalidade dos estímulos sensoriais gerados durante o sono, a partir das várias fontes que já enumerei, desperta na mente, em primeiro lugar, diversas representações que aparecem sob a forma de alucinações, ou, mais propriamente, segundo WNDT, de ilusões, em vista de sua derivação de estímulos externos e internos. Essas representações vinculam-se de acordo com as conhecidas leis da associação e, de conformidade com as mesmas leis, convocam uma outra série de representações, ou imagens. Todo esse material é então trabalhado, na medida em que ele o permite, pelo que ainda resta das faculdades mentais de organização e pensamento em ação. Ver, por exemplo, WNDT e Weigandt. Tudo o que resta descobrir são os motivos que decidem se a convocação das imagens decorrentes de fontes não externas se processará por uma cadeia de associações ou por outra. Já se observou muitas vezes, no entanto, que as associações que ligam as imagens oníricas entre si são de natureza muito especial e diferem das que funcionam no pensamento de vigília. Assim, Volkert, 1875, P. 15, escreve, nos sonhos, as associações parecem travar uma luta livre, de acordo com semelhanças e conexões fortuitas que mal são perceptíveis. Todos os sonhos estão repletos desse tipo de associações desalinhadas e superficiais. Mauri, 1878, P. 126, atribui enorme importância a essa característica da maneira pela qual as representações se vinculam nos sonhos, uma vez que ela lhe permite traçar uma analogia muito estreita entre a vida onírica e certos distúrbios mentais. Ele especifica duas características básicas de um delirio, um, une action spontaneiae automática de L. Sprite, 2, une association vicieuse e irregular e desidez. O próprio Mauri apresenta dois excelentes exemplos de sonhos que ele mesmo teve, nos quais as imagens oníricas se ligavam meramente por meio de uma semelhança no som das palavras. Certa vez, ele sonhou que estava numa peregrinação, Pelerinagy, a Jerusalém ou Meca, após muitas aventuras, viu-se visitando o químico Pelletir, que, depois de conversar um pouco, deu-lhe uma pá, Pellet, de zinco, na parte seguinte do sonho, esta se transformou numa espada de lâmina larga, Ibidem, P137. Em outro sonho, estava andando por uma estrada e lendo o número de quilômetros nos marcos, a seguir, encontrava-se numa mercearia onde havia uma grande balança, e um homem punha nela pesos de quilogramas para pesar Mauri, disse-lhe então o merceeiro, o senhor não está em Paris, mas na ilha de Gilolo. Seguiram-se várias outras cenas, nas quais ele viu uma lobélia, e depois o general Lopez, sobre cuja morte lira pouco antes. Finalmente, enquanto jogava Loteó, acordou, Ibidem, P126. Devemos, no entanto, estar preparados para constatar que não passou sem contradição essa baixa estimativa do funcionamento psíquico nos sonhos embora não seja fácil contradizer este ponto. Por exemplo, Spitya, 1882, P118, um dos depreciadores da vida onírica, insiste que as mesmas leis psicológicas que regem a vida de vigília também se aplicam aos sonhos, e outro, Dugas, 1897-A, declara que ele reviem este paz derais on é na ime e raiz on pior. Mas tais afirmações têm pouco valor, na medida em que seus autores não fazem nenhuma tentativa de conciliá-las com suas próprias descrições da anarquia psíquica e da ruptura de todas as funções que predominam nos sonhos. Parece, contudo, ter ocorrido a alguns outros autores que a loucura dos sonhos talvez não seja desprovida de método e possa até ser simulada, como a do príncipe dinamarquês sobre o qual se fez esse arguto julgamento. Estes últimos autores não podem ter julgado pelas aparências, ou então a aparência a eles apresentada pelos sonhos deve ter sido diferente. Assim, Revlok Elis, 1899, P721, sem se deter no aparente absurdo dos sonhos, referisse a eles como um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos cujo estudo talvez nos revele estágios primitivos da evolução da vida mental. O mesmo ponto de vista é expresso por James Sully, 1893, P362, numa forma que é, ao mesmo tempo, mais abrangente e mais perspicaz. Suas palavras merecem ainda mais atenção tendo-se em mente que ele talvez estivesse mais firmemente convencido do que qualquer outro psicólogo de que os sonhos têm um significado disfarçado. Ora, nossos sonhos constituem um meio de conservar essas personalidades sucessivas anteriores. Quando adormecidos, retornamos às antigas formas de encarar as coisas e de senti-las, a impulsos e atividades que nos dominavam muito tempo atrás. O Sagais Delboeuf, 1885, P222, declara, embora cometa o erro de não apresentar qualquer refutação do material que contradiz sua tese Dens Elisomeio, Ormisla Perception, Tauts les Facultes de Elisprit, Intelligence, Imagination, Memory, Volumé, Moralité, Restenten Texts Dens Leuresons, Seulem Emels S Apliquem a des Objetes Imaginares Emoblius. Elisom Geurest Anacte Orquijou Eavolon Elesfus Elesseides, Lesbohelks Elesvictams, Lesnames Elesgentes, Lesdémens Eleszendes. O mais ferrenho oponente dos que procuram depreciar o funcionamento psíquico nos sonhos parece ser o Marquês de Hervey de Saint Dens, com quem Maury travou viva controvérsia, e cujo livro, apesar de todos os meus esforços, não consegui obter. Maury, 1878, p. 19, escreve a respeito dele, M. L. Marquê de Hervey Pretia L. Inteligência Durã L. Sommeil, Tote sa Liberté de Action e de Attention e a L. Ensemble Fer que insiste L. Sommeil que Dens L. Oclusion descends, Dens leufer metorial monde exterior, em sorte que L. Amique Dort N. S. Distingue Gere, selon sa maniere de voar, de L. Amique L. Weiguer sapense en bolcha lescends, Tote la difference que separe a lor la pensée ordinaire de cela do dorme ou se est que l. Seis celui-ci, l. Dei prende uniforme visible, object ver ressemble, a S. Y me prende, a la sensation determine par les objets estereurs, l. Souvenir revetelle aparência do fe pressé. A isso Mauri acrescenta que U. Y a une diferença de plus e que ptale a savoir que les facultes intelectuales de l. Homme endorme n. O Frem Pars l. Equilibri que l. S. d. T. 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 É-lhe principal este é-lhe idei, la vision in este que o accessoire. Se se etable, a ela for savoir suivre la marcha des idees, a ela for savoir analisar elites o desrevis, l incoerence devien, a lo comprensible, les conceptions les plus fantasques devienem des feites simples e parfaitem logiques. Les revises les plus bizarres trouventes me une explication des plus logiques quand on sait les analyser. Johann Stark, 1913, p. 243, salientou que uma explicação semelhante da incoerência dos sonhos fora proposta por um autor mais antigo, Wolf Davidson, 1799, p. 136, cuja obra me era desconhecida, todos os notáveis saltos dados por nossas representações nos sonhos têm sua base na lei da associação, Às vezes, contudo, essas conexões ocorrem na mente de maneira muito abscura, de modo que muitas vezes nossas representações parecem ter dado um salto, quando, de fato, não houve salto algum. A literatura sobre o assunto mostra, assim, uma gama muito ampla de variação quanto ao valor que ela atribui aos sonhos como produtos psíquicos. Essa amplitude se estende desde o mais profundo menos preso, do tipo com que nos familiarizamos, passando por indícios de uma valorização ainda não revelada, até uma supervalorização que coloca os sonhos numa posição muito mais elevada do que qualquer das funções da vida de vigília. Hildebrandt, 1875, p. 19 e seguinte, que, como já vimos, resumiu todas as características psicológicas da vida onírica em três antinomias, vale-se dos dois pontos extremos dessa faixa de valores para compor seu terceiro paradoxo, tratar-se de um contraste entre uma intensificação da vida mental, uma acentuação dela que não raro corresponde ao virtuosismo e, por outro lado, uma deterioração e um enfraquecimento que muitas vezes submergem abaixo do nível da humanidade. No tocante à primeira, poucos há entre nós que não possam afirmar, por nossa própria experiência, que vez por outra surge, nas criações e tramas do gênio dos sonhos, tal profundeza e intimidade da emoção, uma delicadeza do sentimento, uma clareza de visão, uma sutileza de observação e tal brilho do espírito que jamais alegaremos ter permanentemente a nosso dispor em nossa vida de vigília. Há nos sonhos uma encantadora poesia, uma alegoria arguta, um humor incomparável, uma rara ironia. O sonho contempla o mundo à luz de um estranho idealismo e, muitas vezes, realça os efeitos do que vê pela profunda compreensão de sua natureza essencial. Retrata a beleza terrena ante nossos olhos num esplendor verdadeiramente celestial e reveste a dignidade com a mais alta majestade, mostra-nos nossos temores cotidianos da mais aterradora forma e converte nosso divertimento em piadas de uma pungência indescritível. E algumas vezes, quando estamos acordados e ainda sob o pleno impacto de uma experiência como essa, não podemos deixar de sentir que jamais em nossa vida o mundo real nos ofereceu algo que lhe fosse equivalente. Podemos muito bem perguntar se os comentários depreciativos citados nas páginas anteriores e esse entusiástico elogio tem alguma possibilidade de estar relacionados com a mesma coisa. Será que algumas de nossas autoridades desprezarão os sonhos disparatados e outras, os profundos e sutis? É, se ocorrerem sonhos de ambas as espécies, sonhos que justificam ambos os julgamentos, não seria um desperdício de tempo buscar qualquer característica psicológica distintiva dos sonhos? Não será bastante dizer que nos sonhos tudo é possível desde a mais profunda degradação da vida mental até uma exaltação dela que é rara nas horas de vigília. Por mais conveniente que fosse uma solução desse tipo, o que se opõe a ela é o fato de que todos os esforços para pesquisar o problema dos sonhos parecem basear-se na convicção de que realmente existe uma característica distintiva, que é universalmente válida em seus contornos essenciais e que limparia do caminho essas aparentes contradições. Não há dúvida de que as realizações psíquicas dos sonhos receberam um reconhecimento mais rápido e mais caloroso durante o período intelectual que agora ficou para trás, quando a mente humana era dominada pela filosofia e não pelas ciências naturais exatas. Declarações como a de Schubert, 1814, p. 20 e seguinte, de que os sonhos constituem uma libertação do espírito em relação ao poder da natureza externa, uma liberação da alma dos grilhões dos sentidos, e outros comentários semelhantes do jovem Fisch, 1864, v. 1, p. 143 e seguinte, e de outros, todos os quais retratam os sonhos como uma elevação da vida mental a um nível superior, parecem-nos agora quase ininteligíveis, hoje em dia, são repetidos apenas pelos místicos e pelos Keralas. A introdução do modelo de pensamento científico trouxe consigo uma reação na apreciação dos sonhos. Os autores médicos, em especial, tendem a considerar a atividade psíquica nos sonhos trivial e desprovida de valor, enquanto os filósofos e os observadores não profissionais os psicólogos amadores, cujas contribuições para esse assunto específico não devem ser desprezadas têm conservado, numa afinidade mais estreita com o sentimento popular, a crença no valor psíquico dos sonhos. Quem quer que se inclina a adotar uma visão depreciativa do funcionamento psíquico nos sonhos preferirá, naturalmente, atribuir à fonte deles a estimulação somática, ao passo que os que acreditam que a mente preserva, ao sonhar, a maior parte de suas capacidades de vigília não tem nenhuma razão, é claro, para negar que o estímulo ao sonho pode surgir dentro da própria mente que sonha. Entre as faculdades superiores que até uma sóbrea comparação pode inclinar-se a atribuir à vida onírica, a mais acentuada é a da memória, já examinamos longamente as provas nada incomuns em defesa desse ponto de vista. Quanto a outro ponto de superioridade da vida onírica, muitas vezes louvado pelos autores mais antigos o de que ela se eleva acima da distância no tempo e no espaço, pode-se facilmente demonstrar que ele não tem base nos fatos. Como Frieza Hildebrandt, 1875, essa vantagem é ilusória, pois o sonhar se eleva acima do tempo e do espaço precisamente da mesma forma que o pensamento de vigília, e pela simples razão de que ele é apenas uma forma de pensamento. Tem-se alegado, em defesa dos sonhos, que eles desfrutam ainda de outra vantagem sobre a vida de vigília em relação ao tempo que são independentes da passagem do tempo ainda sob outro aspecto. Sonhos como o que teve Mauri com seu próprio guilhotinamento parecem indicar que um sonho é capaz de comprimir um espaço muito maior do que a quantidade de material representativo com que pode lidar nossa mente em estado de vigília. Essa conclusão, no entanto, foi contestada por vários argumentos, desde o trabalho de L. Lorraine, 1894, e Eger, 1895, sobre a duração aparente dos sonhos, desenvolveu-se um longo e interessante debate sobre o assunto, mas parece improvável que a última palavra já tenha sido dita acerca dessa questão sutil e das profundas implicações que ela envolve. Relatos de numerosos casos, bem como a coletânea de exemplos elaborada por Chabanej, 1897, parecem tornar indiscutível o fato de que os sonhos são capazes de dar prosseguimento ao trabalho intelectual diurno e levá-lo a conclusões que não foram alcançadas durante o dia, e que podem resolver dúvidas e problemas e constituir a fonte de uma nova inspiração para os poetas e compositores musicais. Mas, embora o fato seja indiscutível, suas implicações estão abertas a muitas dúvidas, que levantam questões de princípio. Por fim, considera-se que os sonhos têm o poder de adivinhar o futuro. Temos aqui um conflito em que um ceticismo quase insuperável se defronta com acerções repetidas com obstinação. Sem dúvida alguma, estaremos agindo com acerto ao não insistir que esse ponto de vista não tem nenhum fundamento nos fatos, pois é possível que, dentro em breve, muitos dos exemplos citados venham a encontrar explicação no âmbito da psicologia natural.